Olá, olá, meus caros e minhas caras, tudo bem com vocês? Eu sou o Kylo Ren, digo, eu sou o Seas, trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal. E nesse vídeo aqui dá pra vocês ver que é o grandioso Kylo Ren de Star Wars. Ah, não me diga, vai dizer que ele é do Ben 10. O Kylo Ren, mano, eu não imaginava ter ele até agora há pouco. Eu comprei ele aqui, mano, correndo, e já fui gravar aqui pra vocês, porque não sei se sabem, né, pra quem joga Fortnite, os sabres de luzes estão aí no Fortnite. Aí eu já aproveitei e comprei ele e já vou gravar aqui. Então ele é a última skin que eu acabei de comprar, né? Então vamos ver aqui como que é ele no jogo. Ele não tem nenhuma espada, eu não comprei nada, só comprei ele, porque eu não vou gastar B-Bucks com dança, sei lá, picareta, essas coisas. A gente pode improvisar, né? Mas tá aí o Kylo Ren, mano. O legal que eu gosto dele é porque, tipo, é a mochila, não ele, ele não tem nenhum estilo, mas a mochila tem um estilo que é aqui, nesse estilo, e nesse daqui, que é o capuz baixado. E aí, tipo, se você, sei lá, colocar outra, aí ele fica sem o capuz, sem nada, mas, tipo, se você quiser colocar ele sem o capuz, fica, tipo, essa parte, o capuz pra baixo e tal, mas aqui não, aqui não tem nada de capa, aqui com capa. E aí, mano, ele não tem uma picareta, eu improvisei aqui a picareta. É, não sei se tá igual, não, não, não tá igual a dele, não é que eu não sei, não tá igual a dele, mas eu tentei improvisar alguma coisa. A Asa Delta não é legal eu ir de vendendo em um Falcon, porque ela é totalmente dos Jedi, né, velho? Não tem como. E aí eu não vou comprar também uma Asa Delta pra só um videozinho, e aí eu vou improvisar também com essa daqui. Mas espero que vocês gostem, lembra de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E a partir desse Fortnite do Eira eu vou mostrar o objetivo. Aqui não é, aqui é mais pra tentar ganhar vitória royal, mas o meu objetivo é encontrar o sabre de luz do Kylo Ren e matar alguém. Se eu matar alguém com o sabre de luz, com outro sabre de luz, que tem vários, já tá bom, já. Já um dos objetivos já foi. Se eu encontrar e matar com o Kylo Ren, vai ser top demais. De enrolação, bora lá. Velho, olha a capa, mano, do Kylo Ren, o que que tá acontecendo? Caraca, ficou demais. Mas tudo bem, é, essa daqui realmente não é... É uma nave do Star Wars, eu não ia colocar, obviamente, a Millennium Falcon, porque todo mundo sabe que ela é do bem. Essa daqui já é o do Mandaloriano. Não é do bem nem do mal, eu acho. É, não sei se é do bem. Ah, eu vou cair aqui, bora. Vai pegar... Nem. Calma de ferro. Fui. Corre. Corre. Oi. Acho que você não tinha nenhum... Ah, não. Mas eu acho que você não tem nenhum que me interesse, né? Acho que é todos os... Nossa, ele tem... Nossa, mano, ele tem muito... Muito sabre de luz. Mataram gente aqui, velho. Não, ai que susto. Gato, que eu não comecei a gravar, ela tinha bugado. Nossa, eu achei que ia bugar de novo, mas tudo bem. Vamos lá. Tá, beleza. A capa deu uma endurecida monstruosa aqui. Vamos cair em toadas soma lenta. Pra... Não sei porquê. Esse vídeo vai ter 50 minutos de vídeo, tá? Só quero logo avisar. Até eu achar... E... Até eu achar o meu sabre de luz. Eu não saio daqui até achar o meu sabre de luz. Se bem que eu tô com ele na mão, mas eu quero o mais poderoso. Vai! Nossa! Nossa! Quase, mano. Caraca, velho. Cheque eu ia dar só pra melhor. Mas o caio não morre assim, não, velho. Caraca, mano. 15 de vida. Meu Deus do céu, mano. A gente tem que se relar urgentemente. Eu não achei ainda o meu sabre de luz, velho. Eu dei um cortezinho que eu voltei aqui na treta. Porque eu tava tentando procurar meu sabre de luz, mano. Jurava que eu tinha deixado aqui em toada. Mas... Não. Não tem. Velho, os caras não querem deixar o sabre do Kylo Ren. Porque o próprio Kylo Ren, né, velho. Achei mais um sabre, mas não é, velho. Ô. Ó, pelo menos eu consegui matar alguém com sabre. Consegui. Mas eu queria... O objetivo desse vídeo era matar alguém com o sabre do Kylo Ren. Com o Kylo Ren. Então, eu quero já pedir desculpa. Ali, o cara ali. Meu Deus. Será que ele me viu? Me viu. Ai. Não dá pra construir. Não dá pra construir, velho. Eu tentei construir, mano. Vamo nele. Foi. Não, mano. Ele tinha me visto, velho. Esse cara aí, velho. Eu não tô acreditando. Hum, ele vai vir em mim. Não, doguinho. Ah, na... E agora vai ficar... É muito grande ou muito pequena. Então, ok, gente. Tilted, né? Só pra garantir Tilted no Fortnite Zoera. Eu esqueci de falar uma coisa pra vocês. Que toda vez... Caraca, que susto. Toda vez que for Fortnite Zoera e... Sei lá. Não for um pacotão. For só uma skinzinha. Tipo o Kylo Ren agora. Eu vou fazer um bagulho como se fosse o meu combo. Tá ligado? Um jeito com os meus itens. Que não são dele. Nada é dele. E aí faria um combo meu, tá ligado? Com o Kylo Ren. E aí, esse daqui é um combo. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam. Oi, velho. Você não vai escapar de mim. Do Kylo Ren, mano. Imagina. Escapar do Kylo Ren. Não é possível. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Só porque eu não tô usando o combo dele, né? Sua epic, sua desgraça. Mano, não é possível. Eu tenho que matar agora alguém. Eu vou ser obrigado agora. Mano, meu cachorro. Que é participar dos vídeos toda hora, velho. Manda um salve aí pro meu cachorro. Fala pra ele para a gelatina. Ah, agora que... Não é possível. Ah, não. Velho. Eu não quero mais jogar esse jogo. Olha, sério. Depois daquilo, é a última tentativa. Eu achei dois. Dois sabres. Do Kylo Ren. E eu morri. Por besteira. Eu fui tentar confrontar um tanque. É muita inteligência, velho. Subiu demais. Tranquilo, tranquilo. Não tava esperando subir desse jeito a SMG, velho. É isso? É. É triste quando isso acontece. Caraca, eu mesmo pegou o tiro na cabeça. É triste quando isso acontece com o sabre de luz, mano. Mas fazer o quê, né? Vamos cometer o mesmo erro. Vamos ver se a gente consegue... Sério? Não. Eu não... Não, não. Chega. Deu. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês gostem. Lembra de dar um like se vê no canal. E nos vemos no outro vídeo. Falou. E nos vemos no outro vídeo.